Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vim trazer um fluido restaurador para o cabelo, tá? Ele você vai passar no cabelo limpo, né? Cabelo lavado duas vezes, você vai passar ele, deixar de 20 a 30 minutos, depois secar com o secador e pranchar o seu cabelo, tá bom? É um fluido rápido para você restaurar o seu cabelo, tá bom? Ó, você vai precisar de um borrifador, tá? Para você colocar o seu produto dentro, ó, uma garrafinha assim. Aqui, nós vamos usar hoje 50 ml de soro fisiológico, para a nossa receitinha aqui do fluido restaurador. Ó, 50 ml de soro aqui, tá? Aqui, eu tenho uma colher de chá de queratina líquida, tá? Que você vai usar duas dessa da Nouvex, pode ser qualquer queratina líquida, tá bom? Essa é muito cheirosa, muito boa. Aqui, nós vamos colocar também uma colher de chá também de glicerina bidestilada, tá? Essa que você encontra nas farmácias. E aqui, a gente vai colocar meia ampola dessa soft da The Hair, né? É, um minuto de chantilly. Essa, ela faz uma reparação total no cabelo, um minuto, tá bom? A gente vai colocar aqui também meia dessa ampola. Aí, você vai mexer aqui. Gente, fica muito cheiroso isso aqui. O cabelo fica uma reparação total, tá, gente? É brilho, reparador das pontas também do cabelo, tá? Aí, ó, você tem um pump, você vai colocar aqui. Vou mexer a garrafinha toda. E vai borrifar no seu cabelo lavado duas vezes, né? E vai secar como de costume o seu cabelo, tá? Quando você for usar, você sempre dá uma mexidinha assim, ó, pro seu reparador ficar bem misturadinho, tá? E isso aqui, gente, dá pra usar muitas vezes, tá bom? Porque ele rende muito. Então, é uma reparação total rápida pro seu cabelo, tá? Se você gostou dessa dica hoje, dê o seu joinha. Se inscreva no canal, gente. Que eu volto mostrando mais coisinha boa e fácil pra vocês.